Estamos aqui, acabamos de comer, vendo o Jefferson falando que vai vomitar porque ele cai na montanha russa. Aí o Petri também que é uma pequena draga, a Mari envergonhada que foi no prêndulo fazendo legalzinho. Legalzinho? É, esse sinal não é muito bom. Valeu, garoto também como a sua? Garoto Rafael. O PQB, punk rock como sempre, mostrando seus dedos feios. É isso aí. Esse é o Victor Topeninha. Falou, galera!